Música Bom, é o seguinte, esse vídeo é rápido Não é um vídeo longo, é um vídeo curto É um aviso bem importante Pra se você quiser aparecer no meu canal Se você quiser aparecer no meu canal Aqui no meu Canal Finalmente cheguei aos 700 inscritos E pra aparecer no meu canal Você ou vocês vão precisar de um celular Só Ou simplesmente vão pegar o celular Começar a gravar você ou vocês Ou você pode gravar Falando porque meu inscrito Desde quando O que eu mudei na sua vida Etc Detalhes, detalhes Ou você pode gravar dançando Porque vai ter uma musiquinha No fundo E só existe 3 regras A primeira regra é o seguinte Se você for gravar falando Não pode ter palavrão Segunda regra Se você gravar Alguma coisa Ou dançando Ou Falando As paradas que você tem que falar Não pode ter edição E a terceira e a terceira e última regra é Se você tiver conta no youtube ou canal Que eu praticamente não sei a diferença Você vai ter que postar o vídeo no youtube O título do vídeo tem que ser de cuequinha Ou pode ser vídeo para de cuequinha Ou vídeo pro de cuequinha Ou vídeo... Só tem que escrever certo Ok? Então é isso Esse aviso é muito rápido Se você quiser ir correndo Grava logo E posta no youtube E pra ser melhor Passe o link pra mim Ok? Então é isso Valeu Falou Tchau